Para quem não sabe, o Catar não era um país rico até a década de 80, na verdade até meados da década de 90. Era um país mais ou menos bem resolvido ali com o dinheiro do petróleo, mas o Catar nunca foi uma potência petrolífera, não é uma Arábia Saudita, não é nenhuma Venezuela. O que provoca essa opulência toda, esse dinheiro jorrando do chão, toda essa grana para investir em Copa do Mundo e no que o Emir bem entender, é o gás natural. O Catar é o terceiro maior produtor de gás natural do mundo e parece que a Europa percebeu que há uma alternativa bem pertinho ao gás natural da Rússia, né, Kilim? Bom dia. Bom dia, Megali, Sheila, Carla e a todos. Exatamente, viu, Catar tem enormes reservas de gás natural e a Alemanha anunciou um acordo para comprar gás natural do governo de Doha, um contrato que entra em vigor em 2026 e vai durar por 15 anos. E é curioso esse anúncio acontecer em meio à Copa do Mundo. Os jogadores da Alemanha fizeram um protesto que viralizou, né, na foto oficial no primeiro jogo, tampando a boca, uma crítica à censura, já que eles não puderam se manifestar a favor da causa LGBTQIA+, usando a braçadeira de capitão com as cores do arco-íris. E a ministra do interior da Alemanha, nessa partida, sentou ao lado da FIFA no estádio em Doha com essa braçadeira. Mas, apesar das críticas, a Alemanha vive uma enorme crise energética, assim como toda a Europa, e sabe que não dá para deixar o Catar de lado. E aí resolveu fechar esse acordo. O ministro da Energia do Catar foi perguntado sobre essas críticas e ele disse, olha, nosso governo separa política de negócios. E na política internacional, de fato, existe muito pragmatismo. O Reino Unido é um exemplo, os Estados Unidos também são países que criticam, por exemplo, a Arábia Saudita nas questões dos direitos humanos, mas tem grandes negócios com o governo dessa monarquia extremamente autoritária. A Alemanha anunciou que vai comprar 2 bilhões de metros cúbicos por ano, um pouco mais de 2 bilhões porcentual, significa menos de 3%. É pouco, mas essa tem sido uma estratégia dos governos europeus, diversificar fornecedores. A Alemanha, ela utilizava, vindo da Rússia, cerca de quase 60% do gás. Aí veio a guerra, as sanções, Moscou fechou a torneira, veio um clima de pânico para o continente e aí serviu como lição. A partir de agora, os europeus querem diversificação. Então, a Alemanha compra gás natural que vem de países da Escandinávia, principalmente a Noruega, da Holanda, dos Estados Unidos, está de olho também no continente africano. E a Alemanha, ela tem comprado esse gás natural, é a maior economia da Europa, tem tirado, inclusive, gás natural que iria para outros países, como Bangladesh, mas também tem investido muito em casa, viu? A Alemanha construiu em 200 dias um centro para processar esse gás liquefeito. Porque como que funciona? Para facilitar o transporte, o gás, ele é transformado em líquido e aí ele vem em navios até a Europa e quando chega no destino precisa ser transformado de novo em gás para ser utilizado como energia. Então, a Alemanha, em 200 dias, relaxou burocratização, colocou a mão no bolso também e construiu o primeiro de seis centros de processamento desse gás liquefeito. Então, tem sido uma alternativa, é um percentual pequeno, mas não dá para deixar de lado a terceira maior reserva de gás num momento bastante conturbado. E chama atenção também a duração desse contrato, 15 anos. Então, os reflexos da guerra vão deixar aí legados por muitos e muitos anos e o governo do Qatar, claro, agradece porque sabe que pelo menos pelos próximos 15 anos tem um comprador aí que é a maior economia da Europa e recentemente também o Qatar fechou um negócio com a China de quase 30 anos esse contrato. Então, eles têm muito dinheiro e no momento um ativo muito importante, o gás natural, porque a Europa está precisando. E se você precisa de gás natural em qualquer parte do mundo, Kirin, você consegue negociar com países democráticos. A gente aqui compra da Bolívia, na América do Norte eles compram dos Estados Unidos, que são o maior produtor, não tem as maiores reservas, mas são os maiores produtores do mundo. A Austrália é uma grande produtora, é autossuficiente. Mas se você está na Europa, você vai ter que engolir alguns escrúpulos e negociar com, na melhor das hipóteses, países autoritários e, na pior, com ditaduras totais, porque os produtores são Rússia, Irã, China, Qatar, Arábia Saudita. Não tem como você escapar de negociar com países no mínimo autoritários. E o Qatar é um fenômeno, é um país muito pequenininho, muito pequenininho mesmo, um terço do tamanho do Uruguai e tem um terço das reservas de petróleo, um terço não, a terceira maior reserva de petróleo do mundo, tem um sétimo do gás natural, petróleo não, gás natural, um sétimo do gás natural do planeta. É um negócio realmente estonteante. É um negócio. Obrigado.